O Oséias também, ele participa de uma pesquisa, um mapeamento aqui na cidade, que mostra onde estão concentrados esses casos aqui na cidade, né? E a gente viu que é mais na região central, Oséias. Por que isso? Vocês têm algum estudo que mostra as pessoas da região central, é uma questão financeira, que viajaram? Como que é? Olha, isso é um dado muito interessante. E para a gente, para nós geógrafos, é fundamental, porque isso nos mostra como que a forma como o território está organizado, né? Isso influencia nesse processo de dispersão do vírus. Então, a primeira coisa que nós já levantamos, nós fizemos um levantamento dos dados das primeiras pessoas contaminadas nas principais cidades do Paraná, que foram aquelas, os primeiros casos da primeira semana, depois de 12 de março, quando nós tivemos a primeira constatação, a primeira confirmação. E todos esses casos, eles são basicamente pessoas que viajaram para o exterior, seja para a Ásia, seja para os Estados Unidos, seja para países da Europa também, né? Então, como essas cidades têm importantes aeroportos regionais que se comunicam e tem muito fluxo de pessoas entre essas cidades e o exterior, os primeiros casos não vieram nem de São Paulo nem de Curitiba, eles foram diretamente importados do exterior. O exterior significa que essas pessoas que têm possibilidade de circular pelo mundo, né? Elas têm uma condição socioeconômica muito melhor e elas estão situadas nos melhores lugares da cidade. Como a gente sabe aqui em Maringá, mas não é exclusivo de Maringá, isso se aplica também a outras cidades do Porto de Maringá, estão no centro da cidade. Então, até esse momento, ainda nós continuamos, tanto do ponto de vista das notificações, quanto do ponto de vista dos casos confirmados, uma maior parte desses casos, né, confirmados ou notificados, estão na área central. Mas se deve mais do que à classe econômica, essa possibilidade que as pessoas tinham de circular entre essa cidade e o exterior. Muito obrigada, Zéias. Robson, então é isso. E agora a gente vai ver outros números daqui umas duas semanas, provavelmente, que agora os restaurantes voltaram, né, bares, academias, então muito provavelmente esse número vai crescer. Esperamos que todo mundo tenha responsabilidade aí e cuide da sua segurança e da proteção dos outros também. Mas se chegar a acontecer, a gente vai ter um retrocesso. Vamos voltar lá no comecinho e ter que declarar aí um fechamento total de novo. Esperamos que não aconteça. Obrigado, viu, Aline. Falando aqui sobre a falta de leitos de UTI, isso não é novidade para ninguém. Claro que agora, em épocas de pandemia de coronavírus, a preocupação é muito grande, porque a UTI é o primeiro lugar ao sujeito com caso grave elevado para tentar, de todas as formas, mantê-lo vivo. Mas quanta gente já morreu por falta de UTI? E o Paraná está dentro do padrão brasileiro. Ou seja, a saúde é uma obrigação do governo federal para isso ter o Ministério da Saúde. Hoje tem lá o Nércio Farol Baixo, mas tantos outros ministros já passaram por lá. E não se teve investimento na área da saúde com unidades de terapia intensiva como está tendo agora. O estado do Paraná está dando um exemplo diferente para o resto do Brasil. Aqui não tem hospital de campanha, aqui não tem contêiner, não tem barraca de lona, não tem nada improvisado. As UTIs e os hospitais que estavam inacabados, muitos já tinham sido inaugurados e nunca tinham aberto as portas para atender o povo. Hoje estão funcionando com equipamentos comprados e que vão ficar à disposição da população. Agora o número 90% assusta, mas tem uma justificativa. Vamos tomar como exemplo aqui a região noroeste, 119 municípios. A maioria é atendida ou em Apucarana, em Paranavaí ou aqui em Maringá. Cidades pequenas não tem, o Moarama também. O Moarama, Campo Morão e em volta dessas cidades polos, onde tem a referência hospitalar, existem dezenas de municípios pequenos. Que não tem sequer um leito de hospital, tampouco uma unidade de terapia intensiva. Pegar a região oeste aí, Cascavel, todos os municípios da região, são mais de 90 municípios que são atendidos lá em Cascavel, sudoeste do Paraná. 42 municípios fazem parte daquela região. Tem Francisco Beltrão e Pato Branco que atendem os 42 municípios. Então isso justifica, é lógico, não dá para querer ter unidade de terapia intensiva em todas as cidades. Cidade com 3, 4, 5 mil habitantes, não tem sequer, tem um único médico, um posto de saúde, um médico atende uma vez por semana, tem um leito de UTI. Então isso justifica, não é motivo para lá. Nossa, 90% da população tem lugares bem piores. Paraná ainda está, graças a Deus, aí com as UTIs vazias. É o caso aqui de Maringá, se não me engano, apenas uma unidade de terapia intensiva está sendo ocupada por vítimas do coronavírus. Uma, uma única. E Deus queira que amanhã não tenha mais nenhuma. Que estejam todos vazios os leitos de UTI. Então não é motivo para desespero, não. Aí de repente alguém vai dizer, Paraná, 90%. Gente, isso é mais do que normal. Eu acho que não é aceitável. Não é aceitável. Eu acho que cidades aí com mais de 15, 20 mil habitantes, deveriam ter pelo menos 2, 3 unidades de terapia intensiva. Porque às vezes o cara não consegue chegar lá no município que dá 40, 50, 100 quilômetros de distância. Ele morre no meio do caminho. Bom.